O Jornal Tarobá atualiza agora a lista de interdições nas rodovias no norte do estado. Vamos conferir. A PR 445, quilômetro 55 a 67, a interdição total. Na 538, entre Londrina e Distrito de São Luís, também interdição, só que parcial. PR 444, para quem não sabe, é a PR que logo depois do pedágio de Rolândia, virando à direita, dá acesso a Maringá. A interdição total no quilômetro 2, há uma grande erosão lá, o rio realmente dividiu a rodovia. PR 986, quilômetro 7 em Rolândia, interdição total também. PR 092, continua com interdição total em Venceslau Brás, situação crítica em Venceslau Brás. PR 466, quilômetro 55 em Borrazópolis, interdição total. Agora, PR 439, do quilômetro 40 ao quilômetro 54, a gente tem ali a região de Santo Antônio da Platina totalmente interditado. Se você vai utilizar a PR 436 no quilômetro 102, que fica na altura de Bandeirantes, é melhor nem sair de casa, porque a interdição está total naquele trecho, não tem como passar. PR 170, quilômetros 169 e 170, pertinho, também tem interdição, só que parcial, ou seja, o fluxo de veículos muito lento. Agora, rodovias federais, BR 369, tem interdição em Bandeirantes, no quilômetro 47, totalmente interditado. Totalmente interditado também na BR 153, em Jacarezinho, que fica no quilômetro 4. E a BR 376, no quilômetro 13, em Maringá, interdição total. Lembrando que a ponte da BR 369, entre Biporã e Jataizinho, foi liberada ontem à noite.